e bem pessoal vamos de Ada agora 13 horas e 29 minutos aqui na Espanha no Brasil 929 da manhã Ada não tá reagindo à altura ela tá caindo agora 0.12 a btc tá num numa acumulação brutal subindo 017 ontem tinha subido um pouco mais de dois por cento agora 020 e a Ada tá aqui patinando não consegue agora voltar para dentro do canal de keltner eu avisei que todos esses suportes superados pela Ada de cima para baixo virariam verdadeiras resistências mini lajes de baixo para cima eu como ela superou esse suporte e 1 e 60 agora de cima para baixo para passar para transpassar de baixo baixo para cima vai ser mais uma novela porque a Ada tem estado muito pesada e agora para voltar e superar 1 e 60 em direção a 176 onde tá a medida do canal de keltner vai ser uma novela e se chegar na medida do canal de keltner vai ser outra novela para poder testar a linha superior aqui e a linha inferior da nuvem de shimoku na projeção que também vira uma resistência e a própria linha superior do canal de keltner que tá bem afastada da nuvem de shimoku então a Ada tem uma série de novelas para poder superar até retomar um viés de alta no curto prazo porque no médio prazo e no curto prazo ela tá bem feinha tá pessoal a gente fica acompanhando a Ada ela se ela não conseguir superar nessa acumulação da btc 1 e 60 ela vai acabar retestando 1 e 50 tá bom daqui a pouco eu volto com xrp e vou fazer shiba inu também que deu uma reagida para a alegria dos seus holders entrando no metaverso e vou fazer Sandy mana também quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço então